Rapaziada, muito bom dia, galera acordando, galera pegando o primeiro conteúdo do dia pra ver, a gente vai ter o dia inteiro de conteúdo, o Atlético não tá ganhando, não tá em jogo, não teve jogo no meio de semana né, eu já ia falar, não teve jogo no meio de semana, mas teve jogo no meio de semana, mas a gente vai produzir bastante conteúdo até o jogo contra o Santos e depois do jogo contra o Santos até o jogo contra o Bolívar, se Deus quiser a remontada contra o Bolívar, mas o dia 3 de agosto de 2023 é um dia muito importante, você sabe porquê? Obviamente você sabe porquê, tu viu no título, tu viu na thumb, ó, fim da janela de transferências no futebol brasileiro, quem contratou, contratou, quem não contratou, não contrata mais e é isso, óbvio, você tem ali o parênteses né, dos free agents, jogadores que não tem contrato, enquanto a janela tá aberta, eles podem ser contratados, tipo, De Bruyne, De Bruyne tá sem contrato nesse momento, que eu tô gravando o vídeo e a janela ainda tá aberta, aí o Atlético pode contratar ele, De Bruyne ficou sem contrato a partir do momento que a janela fechou, aí já não dá mais pra contratar, então a gente sabe basicamente o elenco que o Atlético tende a encerrar a temporada, a gente sabe basicamente o elenco que o Atlético tende a finalizar, é, tanto a Copa Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro, as duas competições que ainda sobram, e eu acho que, mesmo achando a janela do Atlético de meio de ano muito boa, eu acho que esse fim de janela ele dá um gostinho de, será que a zaga ela não precisava ser reforçada? Eu acho que a grande pergunta que o torcedor do Atlético se faz é essa, eu acho que o torcedor do Atlético tem certeza, mas assim, botando num ponto de dúvida, será que não faltou alguém pra zaga do Atlético? Será que não faltou aquela peça desequilibrante pra zaga do Atlético? Porque, cara, eu acho que os erros defensivos, que são muitos, do Atlético, eles têm duas soluções, ou você investe pesado num zagueiro top, por isso que eu falo que eu acho que o Atlético, ele não tem disponibilidade de contratar um zagueiro que chegue pra desequilibrar, um zagueiro de 6, 7, 8 milhões de euros, não de reais, ou você dá tempo ao tempo, e essa zaga ela se entrosa, essa zaga entende movimentos, essa zaga entende o conteúdo passado, e a partir dessa situação, a partir desse momento, a zaga ela começa a render. Uma é uma solução muito mais curta, a outra é uma solução muito mais longa. O Atlético não tem tempo a perder. O Atlético vem sofrendo com as falhas defensivas constantemente, e essas falhas defensivas, ela tem explicação. Mas acreditar que a gente vai ter que dar tempo a um trabalho pra que esse problema defensivo, ele não seja arrumado, eu acho que é brincar demais com a paciência do torcedor, sabe? O torcedor do Atlético, ele não aguenta mais as falhas defensivas, o torcedor do Atlético não aguenta mais, até em alguns momentos, ver o time fazendo bons jogos, e no final das contas, sair frustrado porque o time falha defensivamente. O Atlético tinha tudo pra ter uma temporada 2023 muito legal, se não fossem tantas falhas defensivas, tanto na época do Turra, quanto na época do Wesley. Eu acho que são por motivos diferentes, mas as falhas elas continuam. Então assim, acho que essa sensação que faltou um zagueiro é muito clara. Mas eu queria falar sobre quem tá aqui. Eu queria falar sobre os jogadores que ficaram. E assim, acho que tem algo muito importante pra gente dizer, que as peças que ficaram podem sim fazer uma grande temporada. A gente tá desconfiando, a gente tá com o pé atrás, mas o que o Atlético tem hoje é capaz de fazer uma grande temporada, virar o jogo contra o Bolívar, seguir em frente a Libertadores, terminar bem o Campeonato Brasileiro, principalmente se o trabalho do Wesley tiver tempo, sequência, e continuar caminhando bem. O Atlético tem boas referências, o Atlético tem bons coadjuvantes, o Atlético tem jogadores crescendo, o Atlético tem jogadores voltando de lesão, imagina o cenário perfeito, tá? Imagina o cenário perfeito. Eu sei que esse cenário perfeito, ele é difícil, mas imagina o cenário perfeito. Você tem na zaga, Kaká, Kaique, Thiago e Esquivel. Você tem quatro zagueiros. Aí você tem pelo lado esquerdo, Christian, Canobio revezando, Quaid podendo cair por ali. Falando dos alas esquerdas, né? Aí, pô, se o Christian jogar de ala, o Canobio joga por dentro, se o Canobio jogar de ala, o Christian joga por dentro. Na volância você tem o Gumoura, Fernandinho, Eric, Alex Santana. Quatro bons volantes. Tem o Vidal ainda, que é esse meia e volante. Aí, Madson e Kelvin pela direita. Isapele, Bueno, Pablo, podendo jogar ali atrás do centroavante. Arriagada, Roque na frente. Aí você tem um Rômulo ali, que é mais versátil, podendo encaixar em várias situações. Esse elenco eu acho um elenco muito bom. Esse elenco tem pelo menos 20, 25 peças competitivas, sabe? Ah, mas o que que falta pra esse Atlético deslanchar? Às vezes a gente não tem noção do que que falta. Por exemplo, em 2019, eu tava vendo alguns comentários do Atlético de 2000, da torcida em relação ao Atlético de 2019, eram as mesmas críticas, cara. Ah, esse time não vai ter título esse ano, esse time não vai ganhar nada esse ano, a gente poderia fazer algo muito grande esse ano e não fez. Qual foi o ponto de mudança do Atlético em 2019? O ponto de mudança do Atlético em 2019 foi o jogo contra o Grêmio. Foi a remontada contra o Grêmio, onde o Atlético, que vinha fazendo, por exemplo, um campeonato brasileiro bem fraco, ele consegue terminar muito bem a Copa do Brasil, é campeão da Copa do Brasil, já tá classificado pra Libertadores, pode se concentrar no Campeonato Brasileiro e ainda tem uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Então teve um momento de 2019 que a gente tava eliminado da Libertadores, com 2x0 no lombo na Copa do Brasil, em 11º no Campeonato Brasileiro. Óbvio, foi campeão da Levaninha, foi campeão estadual, mas naquele momento pouco importava. E a partir do jogo contra o Grêmio, as coisas deslancharam em 2019, virou a temporada referência. Então eu acho que o Atlético, ele tá precisando desse jogo, desse jogo que os caras viram uma partida, talvez a virada contra o Bolívio, de uma grande vitória, que os caras se olham assim e eles falam, cara, a chavinha virou. Que aí você mexe em confiança, você mexe no mental dos jogadores mesmo, os jogadores eles começam a fazer coisas que nem eles imaginavam que eles poderiam fazer. E tem muito isso de fase, velho. Tem muito isso de fase. Para pra pensar o Botafogo. Imagina se o Botafogo, ao invés de ganhar os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, ele tivesse empatado com o São Paulo em casa e perdido pro Bahia fora, porque são situações que poderiam ter acontecido tranquilamente. Esse super líder aí, a gente não estaria acompanhando. Então, às vezes, a temporada precisa de um estalo e o estalo vem quando se menos espera. Às vezes, o estalo vem quando se menos tem noção ali de ah, não, agora as coisas vão acontecer. E eu acho que isso pode acontecer com o Atlético. Repito, acho um bom elenco. Acho que o Atlético tem muito claro suas referências, Fernandinho, Bento e Vitor Roque. Dois caras para controlar a área muito bem, que é o Bento e o Vitor Roque, que jogam em áreas sensíveis. Contra o Bolívar mesmo. A gente viu o Bento fazendo as grandes defesas que ele fez e a gente viu o Vitor Roque fazendo os gols fundamentais. Sabe? Os gols não, né? Deu assistência contra o Bolívar, mas a gente sabe a potência do Vitor Roque de fazer gols. E um ponto que eu acho que a gente precisa abordar em relação às permanências, né? A gente está falando muito sobre chegada, sobre o elenco, mas as movimentações que o Atlético conseguiu fazer para que os jogadores permanecessem, principalmente Vitor Roque e Bento, os dois jogadores que foram mais assediados nessa janela. Vitor Roque sempre existiu esse receio de ir mais janelas antes para o Barcelona, né? O Bento teve a questão do Benfica, então acho que essas manutenções, talvez junto ali à contratação do Zappelli, tenham sido as maiores demonstrações de ousadia e de ambição no mercado do Atlético, porque os principais reforços de peso, no final das contas, são as permanências junto com o Bruno. Então, acho que é um ponto importante dessa janela, acho que é um ponto que engrandece a janela do Atlético e engrandece também o elenco para a sequência da temporada, já que é uma sequência da temporada que a gente vai precisar muito de Bento e Roque. São as referências desse time, é muito claro. E entre Bento e Vitor Roque, você tem o Fernandinho controlando tudo. Então, você tem três caras muito acima da média. Você tem Christian, você tem Canóbio, você tem Eric, você tem várias peças ali secundárias, você tem Pablo, você tem Kelvin, várias peças secundárias para compor junto com essas referências. E você tem peças terciárias que podem te ajudar. Um Coelho pode te ajudar num dia, um Madson vem te ajudando, um Vitor Bueno acho que dá para botar nessa segunda prateleira. Então, assim, estar desconfiado do Atlético na temporada, eu acho que é quase uma condição que o torcedor do Atlético tem. É quase uma condição que o torcedor do Atlético, ele se coloca. O torcedor do Atlético é desconfiado. Não tem jeito, rapaziada. O torcedor do Atlético, ele sempre está olhando ali, com o olhar de, hum, será que a coisa vai dar certo? Será que a coisa vai dar errado? Mas, no fim das contas, a gente tem material humano. Isso aí eu falo tranquilamente. Eu vou reforçar, e eu sei que eu vou tomar porrada por causa disso, eu acho o trabalho do Wesley muito bom. Eu acho que o Wesley, ele vem incentivando os jogadores a jogar de uma maneira diferente, e jogar dessa maneira diferente, possibilita que o Atlético, ele tenha um ponto futuro, uma perspectiva. O que mais me incomodava do Atlético do Turra, o que mais me incomodava do Atlético do Filipão, era a falta de perspectiva. Se o Atlético continuar com o trabalho do Wesley, que vem acontecendo, as falhas, elas tendem a diminuir os resultados aparecerem, esse Atlético crescer. Os jogadores estão mais à vontade, os jogadores compraram a ideia do trabalho, o Wesley, ele sabe o que ele está fazendo. Pode parecer que eu estou apostando em algo irreal, mas é muito sólido o trabalho do Wesley. E nem todo trabalho sólido, ele começa conseguindo muitos resultados. Os resultados, eles vêm quando você tem sustentação. E quando você troca a roda de um carro, com o carro andando, não necessariamente você tem sustentação. Mas o Wesley, ele está conseguindo, ele já disparafusou ali alguns, alguns parafusos, né? Óbvio, disparafusou o que? Desparafusou o parafuso. Ele já posicionou o step. Agora ele precisa parafusar para aí sim ele estabilizar. Aí sim ele está firme ali. Sabe? Então assim, é um sentimento que o Wesley Carvalho, eu pelo menos tenho esse sentimento. Se ele não for demitido, eu acho que ele tende a dar bons frutos. Mas eu entendo também que a falta de resultado pode gerar uma pressão muito grande que talvez o Wesley não aguente. Então, é um sentimento de torcer para as coisas começarem a dar certo o mais rápido que eu preciso. Porque o Atlético, ele passa por esse processo de mudança e esse processo de mudança ele é desgastante. Esse processo de mudança ele é ferrenho. Ele não é um processo de mudança simples. Mas é a partir desse processo de mudança que o Atlético vai ter identidade, que o Atlético vai ter uma cara e é com esse grupo de jogadores, tá? É importante dizer isso. Agora não tem essa expectativa. A gente vai trazer X ou a gente vai trazer Y. É com esse grupo de jogadores. E esse grupo de jogadores, ele tem que bater no peito e trazer para ele a responsabilidade também. A gente falou das referências, a gente sabe quem são os líderes desse grupo. O Atlético, ele tem que se incomodar mais com o erro. O Atlético, ele erra muito. A gente sabe disso, mas parece que já normalizaram o erro. O Atlético tem que se incomodar mais com o erro. O Atlético tem que sofrer mais com o erro. Porque os erros vêm punindo muito o Atlético. Então, assim, se isso incomoda a torcida, tem que incomodar dentro de campo. O torcedor do Atlético, ele tá farto. Farto. E quando eu digo erro, são as falhas lá atrás e fazer o gol lá na frente. Porque, por exemplo, contra o Flamengo, faltaram os gols. O Atlético até criou bastante, mas faltaram os gols. E quando você vê as falhas defensivas todos os jogos, você começa a se cobrar em acertar mais todos os jogos. Porque você vai precisar, pelo menos, suprir um golzinho que você vai tomar. Então, esse senso de responsabilidade desses jogadores que ficaram, eles vão... Esse senso de responsabilidade vai ter que imperar. Eles vão ter que dar conta do recado. Repito, achei que foi uma boa janela. Zapelli, Vidal, Cacá, Esquivel. Acho todos bons jogadores. Acho todos que podem ajudar em posições chaves. Acho todos que podem ser peças com potencial de crescimento. Falando especialmente do Zapelli, que a gente viu poucos minutos até agora, o Zapelli é um cara que, em um curto prazo de tempo, ele pode ser uma grata surpresa. Ele pode ser uma cereja do bolo que falta ainda pra esse Atlético. Talento ele tem, capacidade de desequilibrar ele tem. Então, assim, o potencial de crescimento que esse Atlético tem, ele ainda é alto. Eu sei que nesses momentos parece que o clube chegou no teto. Os jogadores que estão jogando ainda não bateram o teto que esse time tem. E eu vou dizer mais. Os reforços podem fazer esse teto aumentar ainda mais. E a minha maior esperança pra que o Atlético encontre uma baita solução nesse meio de temporada é no Bruno Zapelli. Ali no lugar do Vitor Bueno, jogando junto com o Vitor Bueno, não sei. Mas o retorno do Christian vai ser fundamental, o Canobio continuar com essa boa fase vai ser fundamental, mas o Zapelli é o cara que eu mais espero. Do fundo do coração. O que é o Conex? O que é o Conex? O Conex? O Conex?